A gente tem o prazer sempre de, quinzenalmente, ter a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Vou trazer nosso tema central hoje, que é o Cerrado. O Cerrado está no centro desse debate global. Olha só, na última semana, uma delegação, encabeçada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e pela Rede Cerrado, partiu rumo à Europa com essa missão bem difícil e crítica, assegurar a inclusão dos ecossistemas não florestais, como é o caso do Cerrado, na regulação contra o desmatamento da União Europeia. Essa inclusão é um passo essencial para proteger um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta e que tem sofrido muito com as consequências do agronegócio, inclusive, do Cerrado. Para a gente entender melhor essa discussão, a gente está hoje com o Iparidi Top Tiro, que é a liderança indígena chavante da terra indígena Sangradouro, no Mato Grosso, e ele também é vice-coordenador da Rede Cerrado. Quem nos acompanha ainda é a Juliana Yamakawa, que é assessora de projetos do Fundo Brasil. Juliana, Iparidi, sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui com a gente hoje no Bom Para Todos. E eu queria começar conversando com o Iparidi, para que ele nos explique, compartilhe aqui um pouco com a gente, a importância do Cerrado para a biodiversidade, não só brasileira, mas a gente está falando agora num nível global, né? Por que o Cerrado é importante? Por que seria importante incluí-lo nesse novo pensar que a União Europeia está agora discutindo em relação ao desmatamento? Conta para a gente, seja super bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Sou o Conferidito, sou da terra indígena Sangradouro. Eu sou vice-coordenador da Rede Cerrado e também sou coordenador-geral da mobilização dos povos indígenas do Cerrado. O Cerrado é muito importante para o mundo, com a questão das mudanças climáticas. O Cerrado é o beijo das águas, aonde, sem o Cerrado, o mundo vai acabar. E essa caravana que a PIB, a Rede Cerrado e os demais estão fazendo é importante porque a União Europeia tem uma lei que protege floresta tropical. O que é a trofécia tropical? Que é a Amazônia e a Mata Atlântica. O Cerrado, não. O Cerrado fica... A savana, como é chamado pelo mundo, a savana fica fora. Ou seja, os seus povos, os seus habitantes ficam sem defesa. O melhor, que aqui no Brasil é muito pouco porcentagem que pode ser preservado. Quem preserva nesse mundo o Cerrado e tanto na Amazônia? Nós, povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, etc., 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 etc. Então, nesse sentido, a nossa participação, nós, indígenas, era importante na conservação das biomas. Mas que a União Europeia deixou fora nós, biomas, cerrado, ele é um problema. Porque cada dia que está sendo desmatado, sendo derrubado o Cerrado, estão desaparecendo as nossas línguas, nossas crenças. Eu quero dar um exemplo. O meu povo, para o meu povo é importante o sonho. Se você não tem um nome, um sonhado para o meu povo, você está extinguindo, na verdade. A agronegócio está praticando genocídio. Nesse sentido, com todo respeito, o nosso governo Lula, ele deu muita grana para o agronegócio do que para o MPI e para a FUNAI. Nesse sentido, a gente fica preocupado, né? Nós, movimento, apoiamos, entendeu? Mas a estratégia mudou, entendeu? Nós estamos sendo extinguidos, vamos ser extinguidos mais pouco, de um jeito que a gente é muito silencioso, entendeu? Então, é preocupante. O Cerrado é importante. A União Europeia deixou fora o Cerrado, definido como floresta tropical, que é a Mata Atlântica e a Amazônia. Com isso, nós, savana, ficamos fora. E, Paridi, essa regulação e agora esse apelo que vocês fazem para a inclusão do Cerrado nessa regulação da União Europeia, é porque, a partir disso, a União Europeia pode viabilizar verbas, inclusive, para combater o desmatamento que acontece aqui no Brasil? Quais são os impactos diretos dessa inclusão? O impacto direto, se eu tiver a inclusão, ninguém se ouve, os povos indígenas do Cerrado. Ninguém ouve disso, ninguém sabe. Até então, a delegação está aí, não estão indo os povos indígenas do Cerrado, como ainda os tradicionais, e os povos indígenas, sem especificação, entendeu? Isso é um problema também para nós. Então, assim, essa regulação que vai acontecer, a inclusão, se acontecer de fato, vai salvar nossas vidas, vai salvar nossos sonhos, os vários povos, vai salvar. A vida tem risco, tem menos apoio. Se você vai olhar para o Cerrado, a gente se diz, não apoia, quantas sozinhas que apoiam o seu bioma Cerrado, os seus habitantes, entendeu? Então, se incluíram, poxa, vai assegurar, vai assegurar a vida e as heranças que estão batalhando para defender o Cerrado, o seu bode de viver. Entendeu? Nós estamos sendo ameaçados em cada minuto, cada segundo. Perfeito. Luciana, queria te ouvir agora, seja bem-vinda. É sobre a abordagem do Fundo Brasil sobre essa pauta da justiça climática e como... Que é importantíssimo, né? A gente está vendo, inclusive, a gente está discutindo mudanças climáticas diariamente, seja através dos meios de comunicação, seja na nossa vida, porque esse calor não... É prova disso tudo que a gente está comentando, né? Como que o Fundo Brasil aborda essa questão das mudanças, dessa tragédia climática e como, inclusive, esse desafio vem sendo enfrentado dentro do Fundo Brasil. Comenta para a gente. Seja bem-vinda. Eu acho que você está mutada, Luciana. Dá uma olhadinha. Ah, agora acho que foi. Não. Não te ouço. Ah, a gente vai precisar te reconectar, Luciana. Rapidinho, sai do link e entra no link de novo para a gente ver se o áudio volta, tá bom? Um segundinho, a Luciana já faz isso. Enquanto isso, eu sigo comentando aqui essa situação do Cerrado com o Iparidi. Iparidi, vamos em frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre desafios. Você comentou sobre como, inclusive, o agronegócio tem afetado de forma cruel e direta o Cerrado. e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação, né? Sobre esses principais desafios que vocês enfrentam enquanto população indígena que cuida desse bioma, né? Conta para a gente. Uma situação delicada que estamos vivendo neste momento. Porque, até então, no governo anterior, é claro, para nós, aquilo ali é o Cerrado. Nós, daqui, o Mato Grosso, por exemplo, o Grãos daqui é muito... Todo mundo sabe que vai... A produção é maior. Agora, o afeto que faz, o impacto que faz nas nossas vidas, muitos povos, alguns povos estão acreditando, também, entrando no jogo do agronegócio, acreditando que o dinheiro faz bem. Mas e a nossa cultura? E a nossa sobrevivência? E o nosso modo de viver? Como é que a gente vai garantir os nossos direitos se a gente quer entrar nesse jogo do agronegócio? Entendeu? O Cerrado, para nós, é... É um bioma sagrado, porque a gente é povo sensível. Entendeu? Então, assim, é complicado. Além de ser o mesmo das lagos Cerrado, a contribuição na questão do mundo associativo, por exemplo, nós estamos sofrendo. Antigamente, a gente fazia roça, em novembro e setembro. Hoje, não. Choveu agora. Ou seja, o afeto, o impacto, está sendo muito forte nesse momento. Perfeito. É isso. O impacto dessas mudanças climáticas. Agora, a Luciana reconectou. Eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a abordagem do Fundo Brasil em relação à justiça climática. Luciana. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Pronto. Bom, boa tarde, Thalita. Boa tarde, Paridi. Muito bom reencontrá-los por aqui. E, bem, para o Fundo Brasil, o caminho para o enfrentamento, as mudanças climáticas, para que a gente possa se falar em justiça climática, passa por ouvir, aprender, mas, principalmente, apoiar diretamente povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Então, a gente entende que contar com o conhecimento desses povos e comunidades é uma estratégia indispensável para que a gente apoie desenho de soluções que são construídas a partir da realidade, dessas realidades locais, porque estudos diversos do INPE e outros institutos já demonstram que as áreas de florestas, campos, como no caso do Cerrado, savanas, são mais efetivamente protegidos nos locais em que há territórios indígenas, em que há territórios de comunidades tradicionais. Então, apostando nessa estratégia, em novembro do ano passado, nós lançamos o Raízes, Fundo de Justiça Climática para Povos e Comunidades Tradicionais, que vai promover apoio na luta por direitos e por justiça climática, enfrentamento ao racismo ambiental em biomas diversos do país, mas com um olhar específico para a Amazônia e Cerrado. Então, dentro do Raízes, nós já lançamos dois editais, sendo que o segundo edital foi lançado na semana passada, que foi o edital Povos Indígenas Lutando por Justiça Climática, que está com inscrições abertas, e vai receber inscrições de comunidades, grupos e organizações indígenas de todo o país, até 23h59, horário de Brasília, do dia 7 de maio. E nós vamos apoiar pelo menos 25 projetos de organizações que estão propondo projetos em três diferentes eixos, de até 50 mil reais ou de até 100 mil reais, a depender do eixo em que a organização propõe seu projeto. Então, dentre outras atividades, nós vamos apoiar atividades de alternativas de produção e de sócio-biodiversidade para fortalecer as comunidades para que elas possam permanecer nos seus territórios, de proteção, gestão e monitoramento territorial, mas também de articulação e incidência política para a defesa dos direitos dos povos indígenas e incidência em espaços de tomada de decisão, especialmente conectadas à pauta climática. Para quem quiser mais informações, no nosso site a gente tem o texto completo do edital, tem lá os critérios, as prioridades temáticas e o nosso site é www.fundobrasil.org.br Mas se ainda assim tiver alguma dúvida, a nossa equipe fica à disposição, é só escrever para a gente e aí a gente pode dialogar um pouco mais sobre essa chamada que está aberta do Fundo Brasil. Aliás, o site está aqui na tela, fundobrasil.org.br Juliane, mil desculpas, eu te chamei de Luciana, né, várias vezes. Desculpa, tá, Juliane? Ah, estou total válido. Gente, eu não estou ouvindo a Thalita, só para avisar. É mesmo? Oi, agora você me ouve? Agora, desculpa, desculpa. Estava te pedindo desculpas por te chamar de Luciana, Juliane, mil desculpas, tá bom? Sem problemas. Juliane, só para a gente ensinar, já que você falou sobre o novo edital que está aberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre critérios de escolha, como que vocês definem a escolha desses projetos que serão contemplados? Conta para a gente. Certo. De fato, não é uma tarefa fácil, né, porque no contexto que a gente está agora, de emergência climática, com dezenas, centenas de demandas absolutamente importantes, relevantes chegando para a gente, o Fundo Brasil precisou desenvolver uma metodologia para tentar garantir resultados mais justos possíveis dentro das nossas limitações financeiras, né, e também transparentes. Então, nos editais do Fundo Brasil, a gente sempre conta com a participação de comitês independentes e externos à nossa fundação, que é formado, né, esses comitês são formados por especialistas ou representantes das comunidades que serão beneficiadas. Então, no caso do edital que nós lançamos agora para povos indígenas, nosso comitê será formado por quatro representantes de povos indígenas diversos, de regiões diversas, biomas diversos, para trazer esse olhar para o todo que vai chegar para a gente e nos apoiar nessa decisão de quais projetos aprovar, porque é isso, a gente recebe centenas, mas, infelizmente, acaba, nesse caso, a gente vai poder apoiar em torno de 25 projetos. então, é dessa forma que a gente faz internamente. o toque em torno de 25 municípios